Em 2017, a Organização Mundial da Saúde caracterizou o Brasil como o quinto país do mundo mais perigoso para as mulheres. Infelizmente, a cada duas horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. Então a gente orienta as mulheres vítimas de violência que façam a denúncia, procurem a polícia, que a polícia vai encaminhar as medidas protetivas para o Poder Judiciário, vai orientar como a mulher deve agir nesse momento, mas o importante é que essa comunicação seja feita. A TV em torno conversou com a vítima, que sofreu agressões durante oito anos. Segundo ela, o problema só chegou ao fim quando ela resolveu denunciar. Eu só queria que ele pagasse por cada tapa que eu levei dele, tudo o que ele me fez. Por ele me deixar presa em casa, por não me deixar sair durante oito anos, eu apanhei dele. O relato é de quem não aguenta mais de tanto sofrimento. Essa mulher era agredida pelo ex-marido. Primeiro começou dando um tapa, daí foi indo e eu perdoando ele. Quando eu me batia e me espancava, ele já ajoelhava no chão pedindo perdão. Falava que nunca mais ia fazer isso. Ai, eu quero ficar com você. Então ele sempre falava assim pra mim. Já pra pôr na minha cabeça, pra mim não ir embora. Falava, Deus colocou você no meu caminho de novo, não é pra você ir embora. Da última vez, ele me pegou e começou a me bater. Eu queria sair. Aí eu fui pra porta. Ele me puxou pelos cabelos e me jogou no chão. Assim que começou a me bater, ele me pegou e já levou pro quarto. E lá no quarto ele pegou uma faca pra mim não gritar. Pra mim não pedir socorro, pra ninguém me escutar. E eu com medo, eu acabava ficando num cantinho em cima da cama. A Polícia Civil em Águas Lindas, ela dispõe da Delegacia da Mulher, que é especializada em dar esse tipo de atendimento para as mulheres que necessitam. Ela funciona de segunda a sexta-feira, no horário de expediente. E à noite ou durante o fim de semana, a central de flagrantes pode dar algum atendimento para as mulheres que sintam necessidade. Então, pode procurar a Delegacia da Mulher ou a central de flagrantes. Com o conhecimento do Estado, dos órgãos de proteção, será possível dar todo o suporte necessário para que esse ato não venha a se repetir ou não se agrave. Então, a Polícia Civil está de portas abertas. O telefone da Delegacia da Mulher é 3613-0701. Caso ela esteja fechada, então pode ligar na central de flagrantes, 3618-2716. O telefone da Delegacia da Mulher é 3613-0701.